Chegamos, tamo chegando, ô Glória, cê tá doido amigão, olha só Opa, meus parceiros, mano, podem aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um vídeozão, mais um episódio da nossa série de GTA V Vida de Caminhoneiro Se você gosta de caminhão, já te convido a descer embaixo, deixar aquele seu comentário, aquele seu like, que me ajuda, fortalece, e cê está ligado, né? Já viram no título e na capa aí, que hoje a gente tem uma missão tanto quanto especial E olha só, rapaziada, tava aqui em casa, cara, e hoje eu tô lá com o meu kitzão de milionário Meu Lamborghini Urus, hein, mano, que eu nem lembro qual moto que é essa daqui Será que é o meu R1? É, o meu R1 que chegou aí da concessionária Mas, rapaziada, não é isso que a gente vai fazer, não é mostrar carro em moto Hoje a gente vai ali, ver se é verdade que tem um caminhão nos aguardando lá no interior Então já vem comigo daquele modelo que cê está ligado, né, rapaziada? De bate e pronto, cê tá louco, fi Chama Lamborghini Urus daquele modelão, ó Ave Maria, cê tá doido, rapaziada Então, mano, vamos que vamos, bora acelerar, ó Eita, eita que esse carro tá bonito hoje Ô, carrão, maluco Ô, ciclista, beleza? Rapaz, rapaziada, aqui, mano, começou uma chuva aqui Que agora parece formiga de todo lado E aí, na cidade de vocês, tá chovendo, tem formiga Como que tá o clima aí? Comenta aí Eita, pega Calmou Calmou, calmou Pera, pera Ô, ô, ô Opa, opa Segura aí, rapaz Concentra aí na dirigibilidade do carro, aí, maluco Calma Pera aí, parceiro Pera aí Pera Calma, 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 calma Por aqui, rapaziada Aqui, ó Direitinha Direitinha Daquele modelão Que vocês estão ligados com Aqui, ó Chegamos Tamo chegando Ô, Glória Cê tá doida, amigão Olha só Olha só Belezinha, rapaziada Viatura tá aí na casa Ave Maria Só que tá bem Veinha, veinha, veinha Já se tem que dar um trato Tá com o vidro quebrado Vixe Maria, rapaziada Será que pega Pelo menos se pegar Já é um bom sinal, né Testar aqui, meu parceiro Opa Não é que funcionou? Ó, o farol funciona Buzina É, rapaziada Falar pra vocês Não tá tão, tão, tão Igual a Shakespeare, né Só que eu não posso levar rodando Porque eu não sei como que tá o óleo Como que tá essas partes desse caminhão Então o que que eu vou fazer? Vou ir buscar o guincho Vou colocar ela em cima E vou levar pra cidade Pra gente dar continuidade Não, pera aí Tinha um sonho Ir pra Nova York E levar o caminhão Eita, rapaz Eita, nossa senhora Ave Maria Olha só o carro que me colocaram Pra trazer o caminhão Rapaziada Meu Deus Às vezes eu acho que, mano O Bruno não é doido da cabeça Porque ele me passa um desafio Que não tem condição, não Ai Que coisa de maluco Olha só, rapaziada Brincadeira Que brincadeira Tem hora Brincadeira Que brincadeira Tem hora Brincadeira Tem hora Ai, ai, ai Bora que bora, rapaziada Que eu vou ter que, mano Levar lá pra oficina do Tião Esse caminhão Pra ele já esgotar o óleo Colocar outro óleo Que hoje ainda Eu quero trocar Tudo esses vidros Não, não sei, rapaziada Se eu vou trocar Esses vidros hoje, não É, não sei Eu sei que de uma coisa Eu sei Eu preciso é É Levar esse caminhão Pra cidade Pra mim Depois fazer a documentação dele Depois fazer a reforma Eu tenho que comprar Uma carreta E eu tenho que fazer Uns fretes Que, mano Eu vou ter que pagar ele, mano Paguei barato Paguei Mas a história Não fica só nisso, né, rapaziada Eu tenho que, mano Fazer dinheiro em cima dele, né Eu acho que eu já vou deixar ele aqui na oficina E depois eu vou pegar esse 10 E vou buscar algumas peças Lá no interior Pra poder Arrumar aí o caminhãozão, né Então, pera aí Pera aí Calmou Passa, passa, passa Ó a buzina Deixa eu ver se entra Entrou, rapaziada Entrou Ó Ave Maria Você tá doido Bora pegar a caminhonetona E vamos lá Buscar a peça Pra esse caminhão Rapaziada Já pegamos as peças Aqui no interior E agora Bora levar pra cidade Já tá a noite Como vocês podem ver Tamo aqui com a S10 Zona nossa De manobra Que é usada aí, mano Pra fazer essas correrias Olha a cidade Que bonita, rapaziada Eita, pega Que top, né Ave Maria Esse caminhão aí Vai ficar legal, rapaziada Tá dando trabalho pra gente Vai dar um pouquinho de trabalho Mas é um caminhão aí Que vai contribuir bastante A gente vai poder dobrar Nossas frotas A gente vai poder fazer dinheiro A gente vai poder, mano Trabalhar, dobrar Opa Então é isso, né, rapaziada Vamos que vamos Vamos acelerando Vamos botando pressão Daquele modelo que eu sei que vocês gostam Você tá doido Chama Chama Ai, ai, ai Rapaziada E eu tava aqui pensando, né Qual cor pintar o caminhão Vocês vão decidir Por enquanto ele tá branco Mas vocês vão ter que comentar aí Qual cor pintar o caminhão E, mano, se prepara Que a partir de, mano Dezembro, se Deus quiser Janeiro aí, rapaziada Janeiro Pode, mano, anotar aí Janeiro A gente vai aí Começar com live Aqui no canal Então vou gravar Bastante live Pra vocês Fazer live Pelo menos uma vez por dia A gente jogando vários jogos Então se você gosta de live Você já vai, mano Me esperar aí Que janeira A programação desse canal aqui Vai ser, mano Uma programação Totalmente Diferente E, rapaz Estou chegando aqui Agora Deixa eu ver Como que tá aqui Ó Caminhão tá aí Motoka tá ali Você tá doido, rapaziada A peça tá ali atrás, agora eu tenho que esperar, mano, meu mecânico vim Pra poder fazer o desembarque desse caminhão aqui Pra poder esgotar o óleo, pra poder deixar ele no prumo Pra poder levar lá pro funileiro, né? Então agora só amanhã de manhã que eu vou conseguir fazer alguma coisa com esse caminhão, certo? Rapaziada, amanheceu, mano, tô aqui na oficina Vim aqui confirmar se tinha vaga do meu caminhão ou não Agora eu vou lá na minha garagem Ô, minha senhora, desculpa aí, eu não vi você não Agora eu vou ter que ir lá na cidade, rapaziada Avisar o meu mecânico que liberou a vaga aqui pra poder trazer o caminhão Porque lá na garagem de som, rapaziada, eu não consigo mexer no caminhão Por quê? Porque lá é outro negócio, né? Aí eu tenho que trazer aqui pra poder mexer Meu posto de mola foi interditado de novo Nossa senhora! Que que é isso, Chapolin colorado? Não entra na frente não, meu amigo Ih, bora, né, rapaziada? Bora lá avisar meu mecânico que o bicho é doido Ele vai falar assim, é, Paulinho, eu sabia, eu te avisei, né? Eu te avisei Agora eu já vou chegar lá, já vou falar pra ele Ó, ô, seu Frederico Já vamos lá levar esse caminhão, vamos lá arrumar essa parada Vamos trabalhar direito Vamos fazer acontecer Porque eu não tenho tempo a perder Eita, e aí, rapaziada? Será que a meta desse ano de um milhão sai? Eita, pegou E aí, bicho, será que nós vamos conseguir um milhão esse ano? Ou nós vamos ter que esticar a meta até o meio do ano que vem? Hum, só vai depender de vocês, hein, meus trutas? Só vai depender de vocês pra gente concluir essa meta aí, hein? Porque falar pra vocês não é fácil Mas só que também não é difícil Falta exatos 230 mil É, pra... Cês tá ligado, né, rapaziada? Pra Deus nada é impossível Então, mano, vamos acreditar que a gente vai atingir esses um milhão o mais breve possível E cê tá doido? Chama! Pera, calma Calma Deixa eu estacionar a bichona aqui Ó, deixa aí, bonitinha Bora, bora fazer o que, rapaziada? Bora levar esse caminhão, mano, lá pra garagem Da onde eu vim com o S10 Porque é lá que eles vão mexer nesse caminhão Então, ó, como cês podem ver Caminhãozão aí já tá engatado É, próximo vídeo provavelmente eu vou tá indo visitar ele Só que como vai ser com meu primo, a gente vai aprontar alguma coisa Vai fazer alguma viagem Daquele modelo que cês tá ligado, né, como que funciona Doideira, né, meus trutas? Bora, chama! Sai da frente, meus amigos! Sai, maluco! Sai pra lá, ô! Doido! Calma Calma, papai Noel Devagar, hein? Devagar e calma Bora que bora Bora, bora acelerar Bora botar pressão Bora levar esse caminhão pra garagem E cês tá ligado como que funciona, rapaziada? Vou tá encerrando esse videozão por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse caminhão novo que a gente comprou Vamos reformar esse caminhão Então vocês que vão escolher o que a gente faz com ele ou não Olha, 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 olha Mas então já vou encerrar esse video da seguinte forma Comenta qual cor que vocês querem que eu coloque nesse caminhão Então fiquem com Deus Até o próximo video É nóis Valeu Falou E fui! E aí E aí E aí